Esse menino é pra brincar, é pra brincar Geral, com a mão pra cima Energia boa, hoje não choveu Nenhuma família foi atrasada, certo? Tá todo mundo aqui fazendo hip hop Mas Deus também manda chuva porque a gente precisa E é isso, vamo passar boa energia família Que esse bagulho vai fermer Isso é batalha dos estudantes Todo mundo ama Eita caralho Eita desgrama Batalha dos estudantes Todo mundo ama Eita caralho Eita desgrama Vamo, 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 vamo Vamo, vamo, vamo Ó, ó Vamo, 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 vamo Acredite no impossível Que o resto é você só Levanta da sua cama pra concretizar seu sonho E depois de você levantar da cama Aqueles pesadelos que cê sonhou era medonho E se você ficar nessa balela De acreditar no mundo falso no papel É que você não há a concretizar Sua meta de chegada sem acelerar por céu E eu rimo da terra ao céu Ou do infinito ao além ou até o inferno Só que o que importa é que eu quebro MC No meio que vem com rimar de caderno Sem maldade de camarada Eu rimo na cena Sem esse problema Em conflito Só que sua mente é um atrativo Que acaba entrando em delito Não, não, não Você falou de pesadelo Mas agora tudo aqui você vai se foder Eu não sonho Eu vivo pesadelo Porque é o impossível Que me faz querer treter Sabe com essa fita, Jão? Você pisar em mim Eu sou um caco de vidro Eu mato MC com rima de caderno Na batalha você tá causando um auto-suicídio Você acha que não é a noite branca e truta Você não é a J-S da fadeta Por isso que eu vou te matando agora Com flama e truta de lírica bereta Venho falando cheio de sonho Por isso que eu falo no sapatinho Hoje você não realiza seu sonho de ganhar de mim Mas sabe Que eu faço verso e vou adiante Viar de você é fácil Porque meu sonho é ganhar estudantes Várias Várias Foi só o primeiro round Por ordem de rima Quem gostou das rimas do AJS faz muito barulho Várias Diferentemente Barulhos, barulhos Para quem gostou das rimas do Neres Um a zero E TUDO QUE VOLTA!!! Posso puxar esse? Aê, família geral, levanta um copo Vamos evitar deixar lixa aí na roda Que teve um dia que o slime passou aqui no calçadão de dia, meu Deus Vai deixar o número lá E, ê, ê, ó Pra que na camisa com oi, e a ta da do la mente, et á na vitão de vil Mata esse cara no drill E bê, ó, 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 ó E, ó, 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 ó Isso é fato, cê sabe que agora eu mato você Você ouviu o grito da mina K Só que eu faço, que a rima é rara Agora pode olhar no meu pé Hoje é uma tatuagem do Mizuno na sua cara Eu vou assustar você, sabe que cê vai perder Porque cê fica e cê faz meu mano Você não manja as R.A.P Por isso que você falou que mata MC Só que agora eu sou melhor que antes Então mata MC, ensina MC Não pior que amanhã, pior que ontem Não sei se cê pega essa fita, Jão Isso é coisa de se pensar Sua resposta pode me mandar Demorou, amigo meu camarada Pega a visão, acende sua luneta Que hoje cê vai apagado na estrada Sabe por que camarada? O beat que vira eu, vira o seu corpo no meio Peça faz feio, fala que cê faz bril Mas não dá pro encheio Ele falou que tem sonho de ganhar estudante Cê tá ligado, eu também consegui Quando eu sonhei eu nunca desisti Nessa daqui eu tô aqui Só que eu é um diferente de nós Eu e você, no proceder A diferença é que já me falaram É que querer não é poder Esse aqui é o passaporte Cê fudeu, amigão Eu sou o Dreamer Pumpep Eu sou o Lento da Norte Olha só, faço rima na estrada Essa aqui te arregaça É igual o meu som de Deus passa, filho Aqui nada passa Terceiro! 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 Essa arte é minha! Essa arte é sua! Isso é hip! Op! 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 O coração da rua! Essa arte é minha! Essa arte é sua! Isso é hip! Op! 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 ية! É? Cé! Cair! 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 Lá! Cair! Cair!! Vocês são Benefit! Cair! Corrente, você era um monstro, que pena dele em frente Eu sou um monstro que casa sua morte Agradeça a Deus, se outra vez foi a sua sorte O hip hop é o coração da rua Faz roder, só que depende da minha voz para o seu coração bater Ele falou que na pravana arrumou nada Você já viu o Luke Cage com medo de bala mastigada? Eu rimo na batida, você rima para inspirar a morte Eu vou te der, vou ver a vida Você falou de vingadores, é isso aqui que você fala Só que eu te explico camarada Estamos na quebrada policial, matando metade na quebrada E aí família, ouviram a rima certo? Por ordem de rima, quem gostou das rimas do AJS faz muito barulho Diferentemente, barulhos, barulhos, punei Obrigado 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 Obrigado